e aí pessoal tudo tranquilo com vocês espero que esteja comigo de 100% seja bem-vindos ao canal hoje um videozinho diferente com a família aqui temos aqui no boulevard porto alégo que tem um avião perto do aeroporto aqui no passeio já fazer algumas filmagens para mostrar para vocês então não se esqueça aí compartilhe o vídeo e ative o sininho se inscreva no canal e deixe o like para fortalecer o canal aí vamos lá então bora lá que que é isso cara onde que tu tá nós estamos aqui no boulevard porto alégo um aviãozinho aqui tá mas isso aqui porque que tem um avião aqui no meio do negócio pois é que é o meu avião que está estacionado aí eu estacionei ele aqui brincadeira é aqui em porto um colega no boulevard e esse avião aqui é disposição e ele fica exposto é que é exposto não sei se é na semana que eles abrem para visitação ali dentro daí eu acho que tem que pagar se não é igual e tu sabe como é que fala com as letras ali ó pp anu não não isso aí tu me complicou agora de avião não entendo nada eu vi uma vez um cara falando mas eu também não sei eu achei que a chapa era mais grossa chapa é lata não é uma lata fininha daria medo de voar no fazãozinho quando funcionava é que isso é dos antigos né antigão desse aqui só tem mais três no brasil esse aqui que eles restauraram tá aqui exposição no mato grosso e tem mais outro que tá voando mas eu não sei onde que é da onde sabe todas essas informações o canal aqui tem umas fontes aí que passaram pra nós isso é uma roda mesmo é uma roda esse aqui é o estepe do nosso carrinho que eu emprestei pra eles aqui tá meio gasta essa roda pneu aí não dá pra frear muito não mas na época não tinha isso aqui né isso aí não tinha isso aqui não tinha isso aqui é umas peças novas que eles botaram agora é ó eu achei eles já ali ó ali ó tá na sombrinha o que que vocês estão fazendo na moita são na moita só tá muito forte desceu ó tá vindo outro tá descendo um aqui vamos ver tá um subindo e um descendo comprimento esse ou começa Chris tá Bear casa Uber 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 기 O que é o Jack Sparrow? 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 o o Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri